Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Bota a cerveja na mesa que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora Tô de olho na menina, ela tá que tá legal Toda mulher fica louca quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Cavalo que pula muito é na espora que ele cansa Mulher que é muito brava é na cama que ela mansa Na fora tem touro bravo, no seu lombo ninguém fica Este pião vai e volta, parece coro de pi, ouro, mas vai ficar melhor Hoje nem que a vaca tuça, eu não quero ficar só Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar em crenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorridente com uma cara de bruxa Como ela tava linda, eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar em crenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorridente com uma cara de bruxa A vida como ela tava linda, eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu gino e gendo no bailão Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegiano no bailão Pode cá batendo fé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegiano no bailão Pode cá batendo fé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, é o ginegiano no bailão Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que me ama, ela chorou, ela chorou, ela chorou Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, ela me ligou Ela sentiu saudade, ela me ligou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, de que que ela chorou Comigo, comigo 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 Eu deixei ela resolver, me assumir ou me esquecer De vez De vez Acho que ela fez o que queria, me deu a noite e levou meu dia Me fez assim meu coração ferido Acho que ela fez o que era certo, ficou mais longe a solidão mais perto Me fez assim um homem perdido Arrependido 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 Ai, 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 quanto mais a gente sofre a gente gosta mais Eu deixei ela Eu deixei ela decidir ou vai embora ou fique aqui comigo 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 Acho que ela fez o que era certo Ficou mais longe, a solidão mais perto Me fez assim um homem perdido Arrependido Ai, 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 hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre, a gente gosta mais Ai, 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 hoje eu vou pra onde essa saudade vai Ai, 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 quanto mais a gente sofre, a gente gosta mais Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui... Ai, 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 agora é pra valer Tem gente que se apaixona, mas esquece de repente Outros que nem se apaixonam, mas se lembram eternamente Eu sou dos que não esquecem, dos que lembram até morrer Por isso que eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Você me marcou demais quando foi minha paixão O pensamento não sai, não sai do meu coração Nosso amor foi tão perfeito, não me canso de dizer A melhor fase da vida foi quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu só fico de você, eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu já fui de você, eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você A CIDADE NO BRASIL